Sempre que a gente fala de terapia envolvendo DNA, já gera aquele medo, né? E olha aqui, primeiros resultados promissores com edição de DNA para tratamento de colesterol. Vamos entender um pouquinho aqui sobre isso? Basicamente, o que foi avaliado nesse estudo que foi apresentado no Congresso da American Heart Association é essa droga aqui chamada Verve 101, que ela faz a edição do DNA da pessoa. Então eles pegaram pessoas que tinham uma mutação genética, que produzia muito colesterol, e testaram esta droga. Ainda é um estudo de fase 1, né? Ele foi testado primeiramente lá em primatas, neste estudo que vai aparecer agora, este estudo aqui. E agora foi publicado o resultado em humanos, demonstrando algo promissor. Mas ainda poucos pacientes e ainda muito a ser explorado. O que vocês acham disso? Vocês têm medo dessa tecnologia futura ou vocês acham que não? Que isso aí é o futuro e vai ser bom para a humanidade.